Abertura nada tear nada mauh não vai de apagascar nada mauh na da mal 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 NU É BUMP MM Pronto pra uma lição? Plantejo da Ásia! Você tem que treinar mais! Round 2! Lutem! Não é estampador! Aqui! Plantejo da Ásia! Não é pouco suficiente! Não é estampador! Não é pouco suficiente! Não é estampador! Fácil demais! Não é estampador! Fácil demais! Pronto pra uma lição? Plantejo da Ásia! Plantejo da Ásia! Você tem que treinar mais! Round 3! Lutem! Não é estampador! Aqui! Não é estampador! Pronto pra uma luz! Pronto para uma lâmpada! Nada mau! Pronto pra uma lição? Pronto pra uma lição. 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 Pronto pra uma lição.